Para mim É absurdo Para você Pode ser Fim de tudo Começa a chorar Só você Veste luto Pelo amor Que foi Foi morrer Véu escuro Cobre seu olhar Pois Quebre o luto Uma vez Quebra ressuscitar Eu tentei Ser teu irmão Mas ninguém Avisou Que o amor Ia ficar Agora Peço pra Voltar Eu 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 Pois quebre o luto uma vez Que é pra ressuscitar Eu tentei ser teu irmão Mas ninguém avisou Que o amor ia ficar Agora peço pra voltar